A mim que vive Minha vida a vontade em caber mundo pra sobreviver Da luta com tudo e a força na minha dia a dia Tudo que nunca faz e quando cúlio é pra minha família É pra minha família Por tudo que eu não tive Não vou ter sozinho, família também vai ter Porque se não for assim nem vivo Desligo os holofotes e vou postar TVT E quando eu tô na minha vaga, ninguém tira a vaga Devagarinho a gente vai Celebramos a gente, ai No vai, mó people no vai Que que pode fazer hoje, engareixa pra amanhã A vida é muito curta, pra não se aproveitar E se hoje não está ali, é pra não se lembrar Amanhã é outro dia, ninguém vai se lembrar Oh-oooh Oh-ooo Eh Vê que pode fazer hoje, engare deixa pra amanhã Oh-ooo Oh-ooo Não nasci no berço, douro Mas vitória estava lá Oh-oooh Não é vida é nada, morro Então tu pensa até cair Oh-oooh É até cair O mundoุ Se viste um pouco mais caro hoje É apenas para meter beleza num parque de diversões Se ofereço propriedades hoje Não é para ostentar, é para mostrar exemplos para os ações Como uma coxinha história O caça-biripu-ni-quim-beno Por isso que interessa o papiã Batalha-pa-ten-quer-quim-teno Deixa-me viver Virar-se e manter Vem Que que mori faze hoje Encareja para amanhã A vida é muito curta Para não se aproveitar E se hoje não está ali É para nos celebrar Amanhã é outro dia Ninguém vai se lembrar Que que mori faze hoje Encareja para amanhã Não mexe no berço doro Mas vitória estava lá Nada vira, nada moro Então tu pensam que até cai Que até cai Deixa-me viver Viverá-se e manter Viverá-se e manter Viverá-se e manter Ei, ei, ei